Troca de mensagens entre vereadora, que é a primeira-dama de Orlândia, e empresa contratada pela Prefeitura, levanta suspeita de irregularidades. Essas novidades vão somar a CPI da Câmara, que já investiga a merenda na rede pública de ensino. A opinião popular em Orlândia deixa claro. Não se deve admitir que recursos do município sejam utilizados para benefício próprio. A corrupção não é bem-vinda em lugar nenhum, né? Na verdade tem que ser investigado tudo que estão se falando aí, que se for provado tem que ser punido, até como exemplo para os mais novos que estão vindo aí. Eu tinha que pensar no bem da população, não fazer esse desvio. Não tem político bom. Todos eles têm corrupção de um lado e do outro, de um lado e do outro. As descobertas do Ministério Público colocam como alvo a esposa do prefeito. Ela, que também é vereadora, ex-presidente da Câmara, segundo a investigação, teria feito contato com uma empresa contratada da administração pública para a realização de um evento particular. Michele Rufo teria trocado e-mails com representantes da então recém-contratada empresa para o fornecimento de merenda da rede municipal de ensino. Os arquivos estão na acusação do Ministério Público. Entre as evidências estudadas, uma lista de ingredientes para feijoada beneficente anexa ao e-mail como ordem de serviço. No assunto, a primeira-dama escreve lista de material que já comprei. No mesmo dia, a resposta de uma representante da empresa. Ela deixa a cozinha disponível e uma funcionária da prefeitura para acompanhar. A sequência de texto sugere que as duas já tinham conversado sobre o assunto por outros meios. Crimes de responsabilidade e até mesmo responsabilidade civil, ou seja, causando dano ao erário, devendo ser apurado e futuramente se pleitear o ressarcimento. A principal acusação é pelo crime de peculato. Quando a pessoa, o agente, ele se utiliza indevidamente de dinheiro e de bens públicos para fins pessoais. A apuração dos fatos relacionados ao contrato para merenda na rede municipal de Orlândia analisa o contrato e a aplicação dele. Já é de conhecimento que a terceirização, que deveria ser total, não acontece, já que a empresa que assumiu o serviço se utiliza do prédio da cozinha piloto e de funcionários do município. Essas novidades expostas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, através da Operação Locke, ainda não eram de conhecimento dos vereadores que integram a CPI na Câmara. A comissão atual pode evoluir para processante. Um processo de cassação dos agentes políticos envolvidos, no caso, o próprio prefeito e até a vereadora Michele, caso a comissão de inquérito, de investigação, conclua que eles cometeram atos de falta de decoro parlamentar, no caso da vereadora e dele, de crimes de responsabilidade. Independe do procedimento judicial e até mesmo a investigação interna do Ministério Público. Para esse advogado, o envolvimento popular é fundamental. Devendo à população aproveitar este momento que nós estamos vivendo em todo o país e colaborar com o Ministério Público, colaborar com os políticos de bem, para que essas investigações avançam. Thaís Mantuani, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A empresa citada na reportagem se defendeu dizendo que as conversas com a primeira-dama foram apenas para a orientação dela e da equipe. Reforçando que não forneceu alimentos ou mão de obra. Sobre os apontamentos da CPI e do Ministério Público, a empresa afirma que as irregularidades se resumem a uma certidão inválida, que não estava atualizada. Já a defesa da vereadora Michele Rufo disse que vai se manifestar apenas nos autos do processo. Obrigado. 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 Obrigado.